Kim Kataguiri pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas o Kim também cresceu sem fundão eleitoral. Na verdade, ele nunca usou e ainda conseguiu barrar o aumento em 2020, o que deixou ele um pouco sem amigos no Congresso. Mas mesmo assim, ele tá sempre disposto a melhorar. Ele quer ser presidente da Câmara. É o sonho dele. E o Kim tá, sem hesitar, dando a vida social por isso. É sério. O meu palpite é que ele cansou de chorar e decidiu realmente fazer alguma coisa a respeito. E, embora ele seja jovem e esteja ainda aprendendo, ele sabe o que significa ser forte, como o pai dele foi. Eu acho que ele sabe melhor do que qualquer um de nós o que o Brasil tá passando. E o que ele vem dizendo pra todos, embora, enfim, possa ter soado cruel, ele deve ter dito pra si mesmo milhares de vezes. E agora é a nossa vez de ajudá-lo. Por ter recusado o fundão, ele precisa do nosso apoio na sua vaquinha. Acesse apoia.org.br E vamos juntos lutar por um Brasil mais livre.